Zé, já passamos o pano aí. Zé Luiz, jornalista, o homem do Campo e Lavora. Todo sábado da manhã, de seis às oito da manhã. Exato. Eu tenho vontade de vir, Zé. Mas seis horas da manhã, às vezes é a hora que eu estou indo dormir. Porque sábado é o dia que antecede a sexta. E sexta, normalmente, quando chega seis horas da tarde assim, eu ouço uma voz aqui me dizendo, Léo, sextou. Aí, velho, é o seguinte, você já viu, né? Aí, à noite, fica pequenininha, camarada. Aí fica meio difícil acordar às seis horas da manhã. Mas eu fico em casa, na cama e assisto, com certeza. Todos os sábados, pelo Canal 25, TV Cultura. E pela Rede TV. E pela Rede TV. E Rede Estadual, né? E também para Porto Velho, né? E mais seis emissoras de rádio. Não é fácil, não. É um batidão... É, porque veja bem... É ralado, né? É, porque o programa tem uma linha, né? Quer dizer, é o agronegócio, né? Quer dizer, então a gente não desvia o foco. Quer dizer, a gente segue naquela cantiga de grilo, uma nota só, né? Quer dizer, é agronegócio. É o CRI, CRI. É, é soja, é milho. E sempre tem notícias. Porque é o que movimenta a economia. É o que movimenta... Quanto é que nós vamos produzir esse ano de grãos, Zé? A previsão. Soja, um milhão e cem mil toneladas. Mírio, oitocentas mil toneladas. Carne, hoje, Rondônia é o sexto maior rebanho bovino do país. E exporta carne para quarenta e um países. Leite. Leite, o leite está com problema. A gente está brigando aí, né? Tem até uma briga. E essa briga precisa... O produtor precisa ganhar. O produtor tem que se unir. É verdade. Porque o produtor unido, ele impõe, ele coloca o valor do seu produto. Desde que tenha qualidade, é claro. Olha, Zé, mas é o seguinte... Mas é um milhão e pouco, um milhão e cem mil litros dia. Eu vou falar um negócio aqui que a vida inteira eu falei. Isso não é somente aqui em Rondônia, não. Lá em Minas também é assim. Diz que fazendeiro só é solidário no câncer. Que aí ele mete a mão no bolso, que é para ajudar a pagar a despesa. Mas é solidário também na hora que o caboclo morre. Porque ele vai lá para abraçar a viúva e vai vender a fazenda. A gente compra a fazenda. Não, é... Não, é unido no dia de campo. Mas no resto do tempo é meio complicado. É verdade. E a gente precisa se unir mais. Eu estou ouvindo aí o pessoal falar, Zé, inclusive de voltar até a feira, a antiga Espovel, uma feira agropecuária. Eu não sei se a gente já perdeu o time. Eu acho que esse tipo de feira hoje... Eu acho que o grande momento é agora. É a caravana da pecuária. Esse é o grande momento. Porque veja só, o Porto Velho, o município de Porto Velho, tem aí um milhão ou mais de cabeça de bovino, tem quase... 25% da produção está aqui, não é? Por que não se tem um parque de exposições aqui? Exatamente por aquilo que eu falei agora no início do nosso bate-papo aqui. Os pecuaristas aqui da região não são unidos. Por que que o Giparaná tem aquele vasto parque de exposição? Ou exposições, perdão. Giparaná. Ariquemes. Ouro Preto. Ouro Preto, Cacoal, Viliena. Olha, agora é o seguinte, né, Zé? O que a gente não vai querer, e eu vou estar aqui para dizer não, é o seguinte. É produtor se juntar para pegar dinheiro do governo, porque o governo financiar não. Não. Olha, dinheiro... O governo não tem que fazer nada. O governo tem que dar incentivo. Só isso e mais nada. É o seguinte, o dinheiro que vai fazer parque de exposição, vai fazer qualquer outra coisa, vamos fazer o hospital. É o que o povo está precisando, vamos construir esgoto, vamos fazer tratamento de água. Isso é que o povo precisa. Esse negócio, ah, mas aí a gente vai fazer uma festa porque movimenta a economia. Sim, movimenta a economia para o bolso de quem está fazendo a festa. Uai. Será que Deus é menino? Será que Deus é menino? Deus só é menino em dezembro. Porque a gente fala assim, meu menino nasceu, mas o resto do tempo Deus está de olho em tudo aí que já ocorreu e que pode ocorrer. Agora, veja bem, nos últimos cinco anos, seis anos, essa filosofia aí mudou, porque o governo hoje não dá mais dinheiro para parque de exposições, para essas exposições grandes, não. O governo do estado, a Secretaria de Agricultura cortou isso aí, desde o governo Confúcio. Não, não é agora, não, do governo, mas desde o governo Confúcio eles começaram a apertar os parafusos e foram cortando. Me diz uma coisa, do governo Confúcio... Foi por isso que a Rondônia Rural Show cresceu. É verdade, é verdade. Aliás, toda vez que falam em Rondônia Rural Show, eu dizia assim, eu não sou favorável a esse tipo de... De evento? De evento. Eu acho que o evento tem que ser... Eu estava errado. Então, como eu sou aquele cara que falo e depois dou a mão para o amatório é quando eu erro. Eu errei. A Rondônia Rural Show, oitava edição, é realmente um sucesso e tem que ter mais. Da mesma forma que a gente teve aqui a feira daqui de Porto Velho, também patrocinada junto com a Prefeitura e com a Semagríque, a gente tem que fazer. Feira técnica. Aquela de trazer o menino para cantar, deixa com quem quiser. Porto Agro, né? É Porto Agro. É Porto Agro. Porto Agro. É, muito bem tocado e que eu acredito que em setembro a gente deve ter aí de novo. E vai ser muito mais sucesso a de setembro agora do ano passado. Não tem. Porque fez a segunda vez, aí você já traz a tradição, né? Já traz o know-how daquilo que foi feito na anterior. É verdade. Zé, eu queria lhe pedir uma coisa. Eu queria que você fizesse uma análise. Você acompanhou muito o governo Confúcio. Você é uma pessoa que sempre foi muito ligada à área de agricultura, não tem como não ser. Você é especialista no ramo, jornalista voltado para esse ramo. E você tinha uma proximidade muito grande com o secretário de agricultura do Confúcio, que virou secretário de agricultura também aqui no governo Marco Rocha. Mudou alguma coisa? Para melhor ou para pior? Você segura a informação? Eu vou chamar aqui... É Rondo Química? É. Vou chamar Rondo Química e você me faz... Vamos ver como é que está o Padovani. Será que o Padovani de lá é igual o daqui ou o daqui agora está melhor do que o de lá? Vamos lá. Rondo Química é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Rondo Química está localizado na avenida Amazona 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999-610719 ou 3533-8261. Rondo Química, vem conferir. Zé, e aí? Quem é melhor, o Padovani de lá ou o Padovani daqui ou os dois são iguais? São parentes, não? É uma boa pergunta. Tomara que ele esteja ouvindo, tomara que ele esteja assistindo, né? Que ele nos assista. Olha, eu diria até que eu sou suspeito para falar sobre a figura do Evandro Padovani. Porque eu comecei, quando ele assumiu a Secretaria de Agricultura, na primeira conversa que nós tivemos, eu comentei com ele, digo, olha, eu fui assessor de imprensa do INCRA, trabalhei com o Fernando Henrique Cardoso, eu contei um pouquinho da minha história para ele. Ele foi, ouviu e tal, disse, eu te telefono amanhã. Ficou por isso. Ele, cidadão sério, bem comportado, tal, tal, tal. Até logo, até logo. Aí, no outro dia, no horário X, no final da tarde, eu já nem esperava mais que ele ligasse. Honestamente, não é que nós... Porque político, você sabe como é, eu te ligo amanhã, liga nada, não é, vai e tal. Você sabe como é que funciona essa coisa. Aí, no outro dia, no final da tarde, o telefone tocou, o celular tocou, eu atendi era ele. Eu falei, opa, estou à sua disposição. Ele disse, venha cá amanhã para a gente conversar. Aí eu falei, tá. Conversamos uma hora, uma hora e pouco, nos identificamos e, a partir daí, nasceu um relacionamento profissional do governo Confúcio excelente. Que eu acompanhe. É que você acompanha esse relacionamento profissional. Eu sei o que o Padovani pensa, ele sabe o que eu penso. Nunca pedi nada para ele, ele nunca me pediu nada. O nosso relacionamento é profissional. Temos amizade, a gente encontra, toma um chope, come pizza, enfim. Mas é uma linha retilínea. Até porque ele é uma pessoa correta. Ele é uma pessoa que, ao longo do governo Confúcio, com aquelas crises políticas que o governo Confúcio viveu, o Padovani conseguiu se adequar. E hoje o Padovani, com a nova filosofia do Marcos Rocha, ele está desempenhando um papel que, se você me pedir uma nota, eu diria nota 10. Tá entendendo? Porque ele fala, ele conhece o que o produtor rural... Ele é um produtor rural, eu não sou produtor rural, mas a minha origem é do campo. Quer dizer, então ele conhece e ele sabe o que o produtor rural necessita. Eu só lhe provoquei, mas para mim, o Padovani de agora é melhor do que o anterior. Eu concordo. Porque nesse governo Marcos Rocha, o Marcos Rocha deu a ele uma tarefa. Deu a ele uma missão. É verdade. Com o Confúcio Moura, ele era o secretário de Agricultura. É. Nesse governo Marcos Rocha, ele é o representante da agricultura e dá para a gente perceber isso. É. Nas suas ações e nas ações de governo também. É verdade. Bom, Zé, aproveitando, já que a gente está nessa conversa aqui assim, e o seu livro, velho? É a segunda... Não, a terceira vez que você vem aqui, todas as vezes que você vem aqui, você fala a respeito do livro. Eu mandei o pessoal... Tá com a capa do livro aí já, não? A boneca está pronta aí? Joga na tela aí para mim, por favor, Ricardo. Olha lá. Centro-Oeste e Rondônia, depois de Getúlio e Juscelino, José Luiz Alves, a capa está pronta. Quando é que sai esse livro, Zé? Não, deixa eu te falar. Isso aqui é um print... Eu te peguei agora, né? Da capa do livro. Não, o livro, ele sai, está programado para agosto, setembro, porque ele vai ser publicado por uma editora do Rio Grande do Sul, e eu explico por quê. Porque lá no Rio Grande do Sul, o Getúlio ainda vende livro. Que coisa! É, qualquer coisa que você escrever sobre o Getúlio, lá, vende. Sobre o Getúlio, sobre o... Brizola. Brizola. E por aí afora, Bento Gonçalves, o que você escrever dessas figuras, João Goulart vende. Se você inventar uma história do Bento Gonçalves, vende. É uma coisa impressionante. Então, como esse foi um trabalho de pesquisa, que eu venho trabalhando há bastante tempo, aí, negociei, acertei com a editora lá, a editora Martins Livreiro, uma das mais antigas do Rio Grande do Sul, eles, nós estamos trabalhando para lançar em agosto, setembro, com um objetivo. Porque em novembro tem a Feira Internacional do Livro. A maior feira de livros da América Latina é em Porto Alegre. E adivinha quem está lá, né? Adivinha quem está lá. O Getúlio, né? E o Zezinho. E o Zezinho, fatalmente eu vou ter que ir lá, né? Eu vou ter que ir lá, tomar um chimarrão, comer uma costela gorda e por aí afora, né? Quer dizer, e é claro, o livro vai ser lançado. Mas vai ser lançado simultaneamente lá e aqui, porque não podia ser diferente, né? É, eu acho que você devia também tentar vendê-lo, lançá-lo em Goiás. É, eu ainda, eu estou, é, porque veja só. Nós temos lá duas figuras que eu sei que lhe dariam toda guarida. Uma é o Ronaldo Caiado, governador. Sim, sim. E a outra é a secretária de educação. Que é daqui de Rondon. Aí, está vendo você? Ah, falou em livro, está lá com a educação. E falou de desenvolvimento, Caiado é o homem. É verdade. É verdade. E o livro, por incrível que pareça... Quer dizer, eu estou aqui tentando ensinar para nós, é vigário. Não, não, não. E veja só, veja só. O livro, a pesquisa começa. Se estiver falando demais, corta, né? Para mim, avisa. Não, já falou ali que eu tenho que chamar aqui. Eu vou falar de CR3, automotivo, mas antes você pode fechar aí. Porque o livro, ele começa exatamente em Goiás. A obra, ela começa de lá para cá. Ô, Zé, nós estamos, ó. É por aqui. Ela começa de lá para cá. Eu estou falando de estrada aqui. É por isso que está lá, Centro-Oeste e Rondônia. Porque começa em Goiás. O Centro-Oeste é lá. É verdade. E aí é o seguinte, a gente está falando de estrada. E é o seguinte, estrada lembra carro. Carro, você sabe que tem que estar muito bem cuidado. E a CR3 Centro Automotivo está esperando por você. Você gosta do seu carro. E a CR3 Automotivo também. E gosta muito de você. Você precisa ir lá para você ver o atendimento. Gente que sabe o que está fazendo. Gente que é do ramo. Porque aí, quando é do ramo, é outra história, né? É outra história. Vamos lá, Zé. A CR3 Centro Automotivo é um lugar completo para você trazer o seu carro. Aqui você encontra profissionais capacitados para resolver o seu problema. Carlos, e tem preço especial para limpeza de bicos e também alinhamento e balanceamento, né? Exatamente. Limpeza de bico a partir de R$ 49,90. Alinhamento e balanceamento a partir também de R$ 49,90. Também tem preço especial para bateria, né? Isso. Bateria estrada, qualidade L.A. de 60 amperes a partir de R$ 180,00. E olha, não para por aí. O pagamento aqui também é facilitado. Todos os serviços, Carlos, e até cinco vezes no cartão. Exatamente. Serviço, precisar alinhar, balancear, serviço, algum serviço a mais, tudo e até em cinco vezes no cartão. Não perca tempo e traz já seu carro para cá. CR3 Centro Automotivo está localizado aqui na José Vieira Caúla, 4711, próximo à Caixa Econômica Federal. E o telefone para mais informações é o 99203 2626. CR3 Centro Automotivo está aguardando a sua visita. Vem já para cá. CR3 Centro Automotivo está aguardando o 사람들 do mouse. CR3 Centro Automotivo está aguardando o adscrista. CR3 São roto e